Existe uma palavra que eu considero mágica. Essa palavra é atitude. Eu aprendi a importância dessa palavra com Earl Nightingale. Quando você tem atitude, as coisas simplesmente acontecem. Mas atitude também é uma espada de dois gumes. E você encontrará algumas pessoas dizendo, o que você quer dizer com isso? Bem, vamos pensar o que é atitude por um momento. Atitude é nossa posição ou comportamento que é representada por pensamentos, sentimentos e ações. A nossa mente consciente é a que usamos para pensar. E quando pensamos, pegamos um poder que flui em nossa consciência. E nós enviamos isso para o universo. Através do pensamento. E é aí que começa. Ondas de pensamento são ondas cósmicas. Que penetraram todo o tempo e espaço. Você pode ter um ente querido do outro lado do mundo. Se ele está pensando em você, você vai sentir isso. Isso quer dizer que existe uma parte em você que é onipresente. Então, quando falamos aqui sobre a atitude ser uma espada de dois gumes, eu penso no que Emerson disse, que a lei de causa e efeito é a lei das leis. Ação e a reação são iguais e opostas. Então, seja qual for o pensamento que você envia, é isso que está voltando. De fato, se você envia uma boa energia, você vai receber a mesma quantidade desse tipo de energia, simultaneamente, ao momento que enviou. É assim que funciona. Eu disse que a atitude é o conjunto de pensamentos, sentimentos e ações. O sentimento é a consciência da vibração que você está, não apenas em um nível consciente que você está pensando. Agora você internalizou esses pensamentos. Então, você coloca todo o seu ser, mente e corpo em uma vibração. E essa vibração em que você está, é a vibração que você está enviando. E é isso que o universo vai mandar de volta. A ação e reação são iguais e opostas. Essa é uma lei absoluta do universo. Como eu já te disse antes, Emerson disse que é a lei das leis. E assim, os sentimentos que estamos experimentando não é apenas uma vibração que estamos enviando. Estamos enviando através desse instrumento que estamos vivendo, que é o nosso corpo. Observe que quando você vê pessoas com uma atitude ruim, elas geralmente têm uma boa razão para ter uma atitude ruim. Elas continuam pensando em todas essas novas razões, porque elas estão enviando, está vindo de volta para elas. O que temos de fazer é parar bem no meio do caminho, observar as coisas que não estão indo bem e dizer, Espera um minuto, se eu não gosto do que está vindo para mim, eu tenho que entender que é isso que estou pedindo. Eu sei que tem algo em você, um velho paradigma, provavelmente dizendo, mas isso não é realista, isso é uma ilusão. Bem, eu te convido a ter uma atitude mental positiva e você pode começar isso agora. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente preparou esse vídeo com muito carinho e tenho certeza que ele te ajudou. Espero realmente que contribua mais ainda com você. Agora, se você quer realmente resultados efetivos, resultados práticos na sua vida financeira, você sabe que é preciso você ter uma mentalidade de prosperidade. Por isso, te convido a conhecer a nossa reprogramação Destrave Sua Prosperidade, que é uma forma simples, rápida e praticamente automática de você programar a sua mente para prosperar, para que nunca mais falte dinheiro para você. O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo. O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo.